A CIDADE NO BRASIL Meu pecado este anjo revelou seu grande amor Lá na ponte dessa luz, eu nem trouxe o clarão Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação Jesus crucificado, a sofrer tão sanguidor Foi seu sangue derramado, pelo pobre pecador Lá na ponte dessa luz, eu nem trouxe o clarão Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação O poder imaculado, que morreu sobre a cruz E pra mim trouxe o pecado, o meu salvador Jesus Lá na ponte dessa luz, que me trouxe o clarão Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação Foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação